Para quem você daria o bruxo? O bruxo eu daria para o Marcião O meu pai Para que caralho eu quero isso? Ele não usa isso não menina E a bola? A bola eu daria para o meu irmãozinho Arthur E a mochila? A mochila Não gostei nada disso Daria para a mamãe Agora né Marci, para me enganar com a bolsa Eu queria uma mochila para colocar minha chuteira E a boneca? A boneca eu daria para o meu pai Eu quero isso E o coração eu ouvi você Obrigada mulher pelo chaveiro Pelo menos E o batom vermelho? O batom vermelho daria para a mamãe Sim mulher, eu já ia dar batom até o pai Pronto O meu o que? Para quem você daria o pincel? Você daria para a mamãe Para quem você daria a esponja? Para o pai Para quem serve uma esponja Julinha? E o Grói? Para quem você daria a esponja? O Grói Papai O que você daria a esponja? Para quem você tem sabendo alguma coisa que eu não sei Eu sou mulher não E o lipidite você daria para quem? Para a mamãe Muito bem viu E o Iphone 14 para o Max Para mim Julinha Eu, eu, eu Me tiro Por favor Não, eu quero sair Sim que eu gravo mais conteúdo Vê se não A mamãe não ia botar tudo para gravar mais não O que eu pedi dinheiro não rodar não Vê se Eu? E a garrafa? A menina Toma Toma Pelo menor coisa Julinha, eu gosto de caminhar e ir para a academia porque tudo me dá assim A senhora não pode aguardar tudo E a maleta de sombra Para a mãe Pronto, muito obrigada viu Você leva para colocar meu fone né Eu sou sua mãe E a bolsinha para colocar o fone Mamãe Muito obrigada meu amor A mesma E a mesma papai Oxe Julinha Só me dá as coisas de mulher Olha, olha, olha Para que eu quero coisas de mulher? Ah, mas se não quiser eu quero Vou errar só a garrafa Achei pouco